Aqui começou a filmar, ó. Aqui! É nóis? É? Fala a filmar, ó. Fala! Fala a filmar, ó. Fala a filmar, ó. Fala a filmar, ó. Cai, Tietânia! É o Pia, agora vai. Vai ficar aí, né? Vai ficar aí, né? Vai ficar aí, né? O que é isso? Música Música